Daniel, posso pedir uma coisa para você? Pode também. Você aceitarei uma pequena aposta. Diga aí. Se o Resenha chegar na final, você me daria uma camisa do Resenha? Vou fazer melhor. Vamos fazer o seguinte. Você está em qual estado aí? Eu estou em Goiás. Eu estou na cidade de Senador Canedo, Goiás. Vou fazer o seguinte. Resenha... Vamos dizer, Deus não para. Deus está em que acompanha tudo. Resenha for campeão. Vamos fazer campeão, que eu vou para ser campeão. Esqueça a final. Respeitando todo mundo. Resenha for campeão, eu vou lhe mandar uma camisa. 500 cestas básicas para você dar. Vai ser 500 aí, 500 aí. Fazer uma doação de 1.000 cestas básicas aí. Com fé em Deus aí. Sério mesmo? Sim. É, eu vou ficar na torcida demais para vocês. Eu já estava na torcida, agora eu vou torcer demais para vocês. Faz melhor. Não é querendo tirar a sua proposta. Sério. Faz melhor. Faz melhor. Se o Resenha chegar na final, você não precisa me dar a camisa. Mas que pelo menos as 500 cestas básicas vá... Não. O pessoal de Teresina. Que eu tenho uma consideração demais. Não sei se você me conhece um pouco. Eu conheci pouco, né? Mas eu venho de um bairro muito humilde. E ele é conhecido como um bairro assim, como é que eu posso dizer? E as pessoas que cresceram lá ouviram a coisa ruim ou morrem. E eu vim de lá. E hoje o que é que eu sou? Eu estou aqui correndo atrás do meu sonho. Foi. E eu tenho orgulho de lá. E eu queria muito futuramente ajudar lá. E eu estou correndo atrás do meu sonho para justamente ajudar o pessoal. Principalmente minha família também. Claro, primeiramente minha família. E depois o pessoal de lá. Se o Resenha chegar pelo menos na final, você toparia de fazer isso? De doar pelo menos 500 cestas básicas? Qual é o bairro lá? Qual é? Eu sou do bairro. O bairro lá é todos os Santos. Mas o lugar lá é um conjunto chamado Pedro Baus. Lá é um conjunto... Nós vamos fazer a doação lá das 1.600. Das 1.500 mil e 500 cestas. Na região lá todinha. Pronto. Está combinado. Fechou, então. Vou levar o jogo a dois. Levar a Vassoura, Neguinho, Sadam. Nossa! Peraí que eu não vou estar lá para presenciar. Mas lhe agradeço muito. Lhe agradeço muito. Está bom? Daniel, muito obrigado mesmo. Daniel. Deus continue abençoando a sua vida, a sua carreira. E, claro, ao time do De Rezende também. Que chegue a essa decisão. Conquiste esse título e represente como já está representando o Piauí. Eu estou orgulho demais do meu estado. E vocês... Eu senti esse carinho demais por o time do Rezende. Eu não sou torcedor de... Eu não tenho preferência para nenhum time. Mas eu torço por todos que representam o Piauí. E você, junto com a equipe do De Rezende, está dando orgulho para o nosso estado. Então, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por fazer essa grande live comigo. Peço desculpa pelo Zer, pelo que aconteceu aqui na internet, por ler de português. Eu estava meio nervoso ainda, porque faz um tempo que eu não fazia mais live. Mas, graças a Deus, eu voltei. E que volta, hein? Muito obrigado mesmo, Daniel Trajano. É tanta gente aqui que eu não tinha visto. O filho é o nosso coordenador, o nosso homem aqui da parte física, né? Ele está aqui. O filho agora... Agora, vamos levar ele também para fazer essa doação da sexta. Ele vai... E todos nós somos o homem de Deus, né? Mas o filho aí está mais... Como diz, está mais na frente, né? Como se diz, ele está... Filho, beijinho. Papai te ama, viu? Muito bom. Daniel, tem mais alguma coisa para relatar, irmão? Vixe, viu? Eu agradeço de coração aí. Se você precisar, a gente está aqui na disposição, tá bom? Gosto por o seu sucesso também. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Daniel Trajano. Esse é o Daniel Trajano, presidente do Dresenha. Daniel mesmo, irmão, que Deus abençoe. Valeu! Tchau.